Olá, meu nome é Ibi Atão Upadian, sou presidente do Instituto Mensageiros do Amanhecer. Já há muito tempo nós temos contato com os nossos irmãos pleidianos e temos realizado, sob a orientação deles, um trabalho de trazer os ensinamentos pleidianos para a humanidade e buscando conscientizar a humanidade deste momento de transformação que nós estamos vivendo, esse momento de despertar da consciência. Esse despertar da consciência é uma visão holística de nossa realidade, é uma visão que abrange todos os aspectos educacionais, aspectos de saúde, aspectos relacionados à nossa consciência de quem nós somos, do que estamos fazendo aqui, qual é a nossa missão. Então, o nosso trabalho começou com a criação do Instituto Mensageiros do Amanhecer, que é uma ONG voltada para a educação das crianças índigo, buscando uma educação, através de uma educação holística, criar um sistema educacional apropriado para as crianças índigo, para as crianças superdotadas, crianças com altas habilidades. Estamos também trabalhando na área da saúde, buscando trazer informações de novos métodos de prevenção e cura dentro da saúde holística. Então, todo o trabalho, ele abrange uma visão holística, seja em que área, em qualquer área que nós vamos estar atuando, em que nós estamos atuando, sempre seguindo uma visão holística, sempre trazendo conhecimentos que possibilitem a todos desenvolvermos uma consciência de que nós temos dentro de nós o poder para fazer acontecer. Nós temos o poder para fazer as mudanças que são necessárias neste momento de transição. Nós somos deuses criadores, nós temos esse poder para nos curar, para superar todas essas doenças, todos esses problemas que nós estamos cada vez mais enfrentando devido a todas essas toxinas que estão aí na água, no ar, nos alimentos, que estão levando todos a terem problemas de saúde. Então, nós aprendemos com os nossos irmãos pleidianos que tudo isso pode ser superado através do nosso poder criador, através da capacidade que nós temos de dizer ao nosso corpo, de dizer às nossas células o que elas podem, o que elas devem ou não devem absorver. Nós temos o poder de criar uma realidade à nossa volta, começando pela nossa célula e indo até o cosmos. Nós podemos, através do nosso poder, alterar tudo isso, desde o microcosmo ao macrocosmo, como nós podemos programar, nós podemos reprogramar e nós podemos redirecionar toda a nossa vida, a nossa saúde, o nosso conhecimento, o nosso bem-estar, a nossa educação. Tudo isso pode ser alterado, pode ser corrigido. Nós podemos até nos curar de todas as doenças, câncer, o que for, através dessa reprogramação mental, através dessa reprogramação celular. Nós só precisamos acreditar, nós precisamos confiar que nós somos deuses, que nós somos mestres, que nós temos esse poder. Nós só precisamos confiar na espiritualidade, confiar que nós não estamos aqui sozinhos. Nós somos divinamente guiados, nós somos divinamente supridos. O que nós precisamos é deixar de ser bebês chorões. O que nós precisamos é de parar de nos lamentar. O que nós precisamos é de querer um guru, um mestre que toque em nós e nos cure de tudo. Ou que nos dê um patuá que vai nos proteger de tudo. Nós somos seres imaturos que vivemos em busca de um salvador da pátria. Nós vivemos em busca de algo milagroso, de um patuá, de um objeto milagroso que vai nos proteger, que vai nos curar de tudo. Nós vivemos em função de encontrar alguma coisa exterior que resolva os nossos problemas, que nos salve, que nos conduza para o céu, que nos dê o paraíso. Quando tudo isso está dentro de nós, dentro de nós está o poder que nos possibilita mudar tudo à nossa volta, mudar tudo dentro de nós. Nós só precisamos confiar, precisamos acreditar nesse poder, acreditar em nós. Nós precisamos parar de viver em função do racional. Nós precisamos começar a valorizar o sentir. nós precisamos começar a buscar uma forma diferente de encarar o nosso dia a dia. Desenvolvendo a sensibilidade, desenvolvendo os nossos sentidos extra físicos e deixar de viver prisioneiro dos cinco órgãos e sentidos. Nós precisamos confiar nos nossos sentidos extra físicos para que eles possam nos mostrar uma nova realidade, para que eles possam nos conduzir, ser as ferramentas que vão nos conduzir para o desenvolvimento desse poder interior. Isso chama-se despertar da consciência. É o processo que nós estamos vivendo. Só que existe um monte de gente desperta, semi-desperta, que continua insistindo em buscar a verdade lá fora. Continua insistindo em buscar fora de si o que está dentro. Nós precisamos começar a confiar nos nossos sentidos. Quando alguém toca a campainha, procure imaginar quem pode ser. Procure sentir. Não use o racional. Use a sua inteligência emocional. Procure fazer isso em todos os momentos da sua vida e confiar nos seus sentidos. Procure, quando toca o telefone, sentir quem é que está ligando. Procure, quando desejar falar com alguém, procure emitir uma emoção para que essa pessoa ligue para você. Procure sempre trabalhar o seu sentir. Se você está seguindo para uma rua e sente que você deve sair fora da sua rota, saia. Você vai descobrir que, de repente, naquele rumo que você estava seguindo, que é o seu caminho de sempre, existe um acidente. Você vai descobrir depois que você escapou de um assalto que aconteceu em um semáforo logo à frente. Então, nós precisamos sair fora do racional. Nós precisamos deixar de buscar fora de nós as respostas, as soluções. Nós precisamos aprender a confiar no conhecimento, na sabedoria que está dentro de nós. E isso nós acessamos através da meditação. Então, os nossos irmãos pleidianos têm nos trazido muitos conhecimentos. Nós temos recebido inúmeras atualizações dos ensinamentos que eles já passaram para nós através dos livros da Bárbara Marciniac, que foram ditados a ela em 1988 a 1990. Nós temos recebido muitas atualizações. Nós temos recebido esclarecimentos sobre o sentido de muitos conhecimentos que estão lá contidos. E nós temos recebido novas orientações que nós temos procurado passar a todas as pessoas através das nossas aulas. Nós temos aulas online através de um grupo de estudos que se reúne todo sábado em uma sala de videoconferência. Essas aulas de estudos do livro Mensageiros do Amanhecer, do livro Terra, e que traz novos conhecimentos que eles têm nos passados. Essas aulas são gravadas e estão disponíveis em nosso canal do YouTube gratuitamente a todos os que se interessarem. O nosso canal no YouTube é o canal Ensinamentos Pleidianos. Vocês podem procurar lá que está disponível a todos. E nós convidamos a todos para refletir sobre esses ensinamentos que nos são passados pelos irmãos Pleidianos, refletir sobre esse poder que nós temos e que nós não conhecemos. Nós estamos recebendo ondas de energias eletromagnéticas provenientes do Sol, que está ativando dentro de nós os conhecimentos que estão armazenados dentro de nós há muito tempo. Nós podemos colaborar com isso fazendo meditação, estando disponíveis, estando receptivos. Nós estamos recebendo, proveniente do Sol central, fótons que chegam a nós através dos braços de luz da nossa galáxia. Os braços de luz trazem os fotos diretamente do Sol central da galáxia. Esse braço de luz, nossa galáxia que é com uma espiral, uma espécie de ventilador com quatro pás girando, ela tem em cada uma dessas pás um braço de luz que traz fótons e banha toda a galáxia. Um desses braços de luz da galáxia começou a entrar no nosso sistema solar em 1987. Hoje, o nosso sistema solar está totalmente imerso nesse braço de luz. E esses fótons, que são nada mais, nada menos do que microscópicos crop circles, todos já devem ter ouvido falar dos crop circles, que são os círculos nos campos de cultivo, que são figuras geométricas que têm aparecido nos campos de cultivo do mundo todo, inclusive do Brasil, em Santa Catarina, por exemplo, esses crop circles trazem energias e conhecimento de grandes mestres do espírito para promover a elevação da frequência vibratória de Gaia. Por isso, eles são colocados nos campos de cultivo para elevar a frequência vibratória do nosso planeta, levar o nosso planeta da terceira para a quinta dimensão. Nós recebemos os fótons que são também uma espécie de microscópicos crop circles, ou seja, são figuras geométricas, a geometria sagrada, a linguagem da luz, trazendo conhecimentos, trazendo novas energias. E esses fótons, nós absorvemos eles através da respiração, ele vai para os nossos pulmões, e os pulmões, eles são conduzidos para as células através da circulação, através de moléculas de oxigênio, que conduzem através da circulação até as células. Esses crop circles, eles trazem uma atualização de toda a verdade que está contida dentro de nós, em função do nosso planeta ter permanecido durante muito tempo em quarentena, isolado do resto do universo por uma barreira de frequência que está sendo levantada agora. Então, nosso pulsar, ele ficou reduzido em relação ao pulsar do universo, e nós perdemos o tempo cósmico. Nós ficamos atrasados em relação ao tempo cósmico. Então, nós estamos desatualizados em relação à verdade do universo. Esses fótons, eles estão trazendo atualizações. Assim como nós atualizamos os programas dos nossos computadores, nós estamos sendo, o nosso sistema de verdade está sendo atualizado através desses crop circles, através desses microscópicos crop circles que são os fótons. tudo isso está trazendo uma nova consciência, uma nova verdade. Esses fótons, eles levam esse conhecimento às nossas células, onde essa verdade, ela é ativada pela energia eletromagnética que vem do Criador através do nosso Sol e são captadas pelos nossos chakras e conduzidas pelo sistema nervoso para cada uma das nossas células, para cada uma das nossas glândulas. Lá, essa energia eletromagnética ativa toda essa verdade contida nesses fótons e essa verdade é incorporada ao nosso ser, é armazenada em nosso ser. Então, nós estamos vivendo um momento de grandes transformações, nós estamos recebendo toda uma toda uma energia de frequência nova, de frequência elevada, toda uma sabedoria, todo um conhecimento e nós não estamos percebendo. Nós estamos preocupados com nossos problemas do dia a dia, nossos problemas materiais e não estamos percebendo o quanto nós estamos mudando, o quanto nós estamos nos transformando. Olhem para trás, se comparem com o que nós éramos há algum tempo atrás e vocês verão o quanto nós estamos passando, o quanto nós estamos nos transformando. Então, nós não estamos estáticos, as coisas caminham para duas direções distintas. É o colapso da terceira dimensão. As coisas caminham para uma polaridade negativa e para uma polaridade positiva. É a separação do joio e do trigo. É o momento em que cada um, cada coisa, cada ser faz a sua opção pela polaridade que mais lhe apetece, que mais lhe atrai. Nós estamos vivendo um colapso da terceira dimensão que vai resultar no fim da terceira dimensão. Durante esse período, nós estamos em crise, nós estamos enfrentando um caos que é o caos da separação do joio e do trigo e nós nos deixamos abater pelas coisas negativas que estão à nossa volta e nós esquecemos de ver as coisas positivas que estão acontecendo, principalmente dentro de nós. Nós nos preocupamos com o colapso do exterior, da matéria, da terceira dimensão, mas nós não estamos percebendo a evolução que está havendo na nossa consciência, no nosso interior. E nós ficamos a lamentar, a choramingar, a reclamar, a pedir aos céus que intervenha, que venha fazer as coisas por nós. Os céus já estão fazendo, Ele nos mandou, nós somos seres da luz que aqui estamos para promover as mudanças. essa intervenção que a luz pode fazer e que está fazendo. É hora de nós tomarmos consciência que nós somos instrumentos da luz e começar a pensar, avaliar no que nós estamos fazendo aqui. Quem somos nós? Qual é a nossa missão? Qual é o poder que nós temos para transformar como desenvolver esse poder? O caminho é através da meditação. Através da meditação nós adquirimos consciência, compreensão das coisas, compreensão de quem somos nós. Então, como nós podemos ajudar? Podemos ajudar fazendo meditação, podemos ajudar nos conscientizando de que nós somos Deus os criadores, que nós estamos aqui para promover as mudanças, nós somos o instrumento da luz e quem conduz tudo é a luz, não somos nós. O verdadeiro instrumento da luz é aquele que se coloca dia e noite a serviço da luz, é aquele que confia que nós somos divinamente guiados e se coloca nas mãos da luz e deixa que ela nos conduza, deixa fluir, deixa acontecer. não é aquele que pragmático que elabora uma agenda e fica perseguindo essa agenda, que fica vivendo em função do racional. O instrumento da luz é aquele que sente cada momento e tenta decifrar a cada instante qual é a vontade do criador e se coloca à disposição como instrumento fazendo aquilo que sente que deve fazer, fazendo aquilo que sente que é a vontade do criador. Isso é ser um instrumento da luz e não aquele que uma ou duas vezes por semana vai na igreja, vai no centro espírita, vai no terreiro de umbanda, vai lá tomar um passe, vai lá dar um passe e acha que já está cumprindo a sua missão, que já é o instrumento da luz, que pode bater no peito e dizer sou o instrumento da luz. Isso não é tudo que nós podemos fazer. Isso não é nada perante tudo que nós podemos fazer. Nós precisamos nos conscientizar de que há muito que nós podemos fazer e nós só precisamos nos colocar disponível, nos colocar à disposição e deixar fluir, buscar o sentir, buscar decifrar a vontade divina através do sentir, tomar atitude, agir à medida que nós sentimos qual é o caminho, qual é a providência, qual é a atitude que devemos tomar, é agir, sair da acomodação, buscar o nosso espaço, buscar o lugar em que nós devemos estar e executar aquilo que compete a cada um de nós. Nós somos o exército da luz, nós somos a intervenção divina neste momento de caos, nós somos, cada um de nós, somos uma ilha de luz em meio ao caos e nós temos que nos conscientizar disso, nós temos que estar disponível para que essa luz venha até nós e seja irradiada a todos aqueles que estão à nossa volta. nós temos que ser o exemplo vivo do caminho da luz e para sermos o exemplo vivo nós temos que ancorar essa luz e viver essa luz nós temos que ser mestre de nós mesmos nós temos que parar de buscar um mestre lá fora nós temos que nos conscientizar que nós somos os nossos próprios mestres e que nós temos obrigação de ser o exemplo para todas as pessoas para todos os demais então vamos usar o poder criador que nós temos para promover as transformações a partir de nós começando por nós mesmos tomando consciência de que ser um instrumento da luz é ser alguém proativo e não alguém que fica esperando que o criador que a espiritualidade faça as coisas por nós temos que começar a ser proativos em todos os sentidos nós temos que começar a promover mudanças na educação na saúde no relacionamento humano nas formas de relacionamento humano nós temos que começar a promover mudanças na alimentação na forma de produzir alimentos na tecnologia que nós utilizamos para gerar energia em todas as tecnologias na tecnologia para o transporte na tecnologia para a construção de edificações nós temos que buscar aplicar o conhecimento de energias que nós estamos adquirindo para promover mudanças criar novas tecnologias que se utilizem das leis universais e não das leis da matéria a nossa ciência é totalmente equivocada ela está baseada em leis materiais e nós temos agora a física quântica que nos traz a consciência de que as leis que regem o universo não são exatamente as leis que regem a matéria as leis que regem o universo as leis que regem as energias elas são muito mais amplas elas são muito mais são muito mais perfeitas e nós precisamos nos conscientizar de quais são essas leis universais através da física quântica nós temos que nos abrir para o conhecimento das leis universais que serão as leis que cada vez mais vão determinar a nossa realidade e nós precisamos aprender a aplicar essas leis promovendo uma total mudança na nossa tecnologia nas nossas edificações na nossa forma de se alimentar na nossa forma de se manter na matéria seja através do do conhecimento que nós recebemos e que nós temos que repassar para todos seja através da as experiências pessoais que nós adquirimos no nosso dia a dia seja através de tecnologias desenvolvidas por outros irmãos que estão captando e recebendo toda essa nova realidade nós temos que nos reunir nós temos que trocar essas informações e nós temos que estar atentos para o que está dentro de nós para o que vem dentro de nós é hora de nós valorizarmos o que está dentro de nós valorizar o que vem através da nossa intuição através dos nossos sentidos extra físicos e nós precisamos repassar isso para os nossos irmãos nós precisamos nos unir nós precisamos compartilhar todo esse conhecimento mas sempre tendo em primeiro lugar o nosso captar como a nossa principal forma de promover essa mudança nós temos que estar sempre valorizando as nossas formas de captar todas essas informações todo esse conhecimento e deixar que isso flua para aqueles que estão à nossa volta nós precisamos nos reunir trocar informações mas sem perder o foco e o foco é através do nosso sentir dos nossos sentidos extra físicos da nossa conexão com o pai criador primordial essa é a principal verdade a principal meta o principal objetivo que nós devemos ter em nós todos os dias meditar ao acordar meditar antes de dormir se mantendo em conexão com o criador se colocando a serviço da luz pedindo que o criador faça com que através de nós seja feita a vontade divina que através de nós seja trazida a nossa realidade toda a energia que nós podemos ancorar toda a luz que nós podemos trazer para conscientizar a humanidade dessas mudanças dessa mudança de paradigma dessa mudança de visão dessa mudança de consciência a razão de nós estarmos aqui a nossa missão a razão dos pleidianos estarem aqui conosco estarem através de nós trazendo informações para a humanidade é principalmente promover o despertar da consciência da humanidade preparar a humanidade para essa transição da terceira para a quinta dimensão dentro desse processo uma das coisas mais importantes que está acontecendo em nosso planeta e muita gente não tem consciência é a chegada das crianças índigo que são os novos habitantes da terra serão eles vão compor a nova civilização do planeta eles são as sementes dessa nova civilização que vai herdar a terra as crianças índigo são muito contestadas por estudiosos da pedagogia estudiosos da saúde técnicos pessoas que são técnicas e céticas contestam a existência dessas crianças índigo e dizem que isso é mais um rótulo que os esotéricos criaram que os americanos os esotéricos americanos criaram e que isso não tem fundamento que isso não existe existe realmente muitos exageros por parte de esotéricos se nós pesquisarmos na internet existe muitas incoerências existe muita coisa dita sobre as crianças índigo que não tem fundamento que não tem um fundo de verdade que não tem sustentação que não tem uma base científica que não tem uma base lógica mas existe muitos conhecimentos sobre as crianças índigo que são verdadeiros que tem fundamento que tem coerência que tem lógica muita gente diz que não existe crianças índigo e nós estamos nós que estamos com os pleidianos envolvidos nesse projeto nós podemos dizer que as crianças índigo existem as crianças índigo existem e elas estão aumentando a cada dia basta percorrer as nossas escolas e verificar quem são as crianças problemas hoje em nossa escola verifiquem que o número de crianças problemas em nossas escolas aumentam dia a dia procurem ver o perfil dessas crianças qual é o perfil dessas crianças que estão que são as crianças problemas hoje em nossa escola comparem com o perfil das crianças índigo agora comparem com o perfil das crianças super dotadas das crianças com altas habilidades que é objeto de estudos dos técnicos dos estudiosos dos céticos que negam a existência de crianças índigo e vocês vão ver que é apenas uma questão de rótulo são as mesmas crianças não importa se elas são índigo se elas são super dotadas se elas são crianças com altas habilidades ou se elas são as chamadas crianças problemas chamadas pelos nossos professores de hoje pelas nossas escolas como crianças problemas não importa se essas crianças são as crianças hiperativas ou com déficit de atenção ou são as crianças que dão uma série de outros rótulos como autistas com crianças com síndrome de Asper criança com uma série de outros rótulos que a nossa saúde está criando tentando definir esses padrões esses novos padrões de conduta como deficiências como doenças quando na verdade essas crianças não importa o rótulo que se dê a elas elas são crianças que têm uma capacidade muito maior do que a nossa elas são crianças que trabalham com os dois lados do cérebro e não só com o lado racional que é o lado esquerdo como a maioria de nós elas são crianças que trabalham com os dois lados do cérebro igualmente principalmente o direito que é o lado altamente criativo sensitivo o lado que é que trabalha com outras formas de inteligência nós sempre achamos que nós temos uma única inteligência e que essa inteligência pode ser medida pelos testes de QI hoje já se concluiu que o teste de QI não mede inteligência ele mede apenas o nosso consciente intelectual ele não mede a inteligência porque nós não temos uma só inteligência nós temos muitas inteligências os estudiosos que estudam as superdotações as altas habilidades chegaram a conclusão de que nós temos inúmeras inteligências que essas inteligências podem chegar a 800 inteligências e nós temos as primeiras inteligências codificadas foram codificadas por um grande estudioso que criou a teoria das múltiplas inteligências e ele codificou nove inteligências hoje nós temos codificadas 23 inteligências a pedagogia 3000 que é uma pedagogia holística codificou inicialmente três inteligências e hoje nós já chegamos a 23 inteligências codificadas então para quem estuda as múltiplas inteligências para quem estuda as superdotações as altas habilidades está muito claro que essas crianças que hoje são chamadas de crianças problemas o que elas têm é apenas alta capacidade elas não têm deficiência como tentam rotular essas crianças como deficientes elas têm altas habilidades e elas não têm doença elas têm apenas altas capacidades e essas altas capacidades não estão sendo compreendidas pela nossa sociedade não estão sendo compreendidas principalmente pelos nossos estudiosos da educação não estão sendo compreendidas pelos nossos estudiosos da saúde os nossos profissionais da área da saúde e os nossos profissionais da área da educação não estão acompanhando esse conhecimento que está sendo trazido sobre essas crianças que está sendo objeto de grandes descobertas todo esse estudo que está dando origem a grandes descobertas sobre a nossa capacidade sobre o nosso potencial sobre o que nós podemos o que nós temos e podemos desenvolver em nós e que foi ignorado até hoje mas que essas crianças trazem isso esse conhecimento esse potencial potencializado e isso ninguém consegue bloquear nós fomos condicionados pela sociedade nós fomos bloqueados em nosso potencial em nosso conhecimento em nossa verdade interior isso ficou embotado ficou bloqueado e hoje através dos estudos dessas novas crianças dessas novas capacidades se descobre que nós poderíamos ter feito muito mais que nós fizemos se nós não tivéssemos sido bloqueados condicionados pela nossa sociedade essas crianças elas vieram com esse potencial e elas vieram com uma capacidade a mais do que nós elas vieram com a capacidade de se impor de não se dobrar elas tem uma programação que impede que aconteça com elas o mesmo que aconteceu conosco de sermos bloqueados de sermos condicionados de sermos desviados da nossa rota da nossa missão essas crianças elas não se deixam dobrar elas são determinadas elas são autodidatas elas trazem a verdade de uma forma muito consciente elas já estão despertas elas não tem que despertar como nós elas já vem despertas elas tem consciência do poder elas tem consciência do poder criador que elas tem elas tem consciência do poder de transformação de mudança que elas tem e elas sabem que essa é a missão delas promover mudanças e ninguém vai tirar elas da rota muitos vão se perder pelo caminho porque a sociedade não tem interesse em ampará-las a sociedade quer impedir o desenvolvimento dessas crianças porque a elite os donos do mundo não querem perder os privilégios e eles não vão tornar a vida dessas crianças fáceis mas a proporção de nascimento de crianças índigo aumenta a cada dia e daqui dois anos 2017 2018 o nascimento de crianças índigo que começou com 8% em 1948 a primeira onda de crianças índigo começou com 8% nós sempre tivemos crianças índigo vindo ao planeta mas não era na forma de onda Einstein por exemplo era um índigo a partir de 48 começaram a vir em ondas em 48 era 8% hoje nós estamos em 86% nós vamos daqui dois anos chegar a 100% e aí quem dos poderosos conseguirá impedir as mudanças as transformações que essas crianças tem a missão de promover então irmãos nós estamos nós estamos com agentes de mudança trabalhando vindo para o planeta para promover as mudanças e nós estamos aí totalmente inconsciente disso nossa missão é amparar essas crianças é abrir caminho para que elas possam promover as mudanças nossa missão nossa missão é através do Instituto Mensageiros do Amanhecer conscientizar a sociedade conscientizar a humanidade de quem são essas crianças qual a missão delas aqui esse é um trabalho que nós estamos fazendo em conjunto com os nossos irmãos pleidianos porque os nossos irmãos pleidianos são uma das famílias os pleidianos são apenas uma das famílias que estão trabalhando com o comando estelar no processo de transição da humanidade para a quinta dimensão são muitas famílias estelares que estão a serviço da luz aqui no nosso planeta cada uma tem uma missão diferente a missão dos pleidianos é o despertar da humanidade e eles são os responsáveis pela vinda das crianças índigo eles que coordenam a vinda das crianças índigo e o processo não vai ser impedido eles podem dificultar eles podem tentar bloquear de toda forma mas isso vem numa onda após a outra uma onda maior que a outra é um tsunami e ninguém segura e a nossa função é conscientizar a humanidade disso é amparar a nossa amparar essas crianças e abrir caminhos para que elas possam se desenvolver desenvolver o seu potencial e promover as mudanças necessárias isso está dentro do processo de conscientização da humanidade isso faz parte das mudanças que nós temos que promover as mudanças devem começar com as nossas crianças com a nossa postura em relação a essas crianças tomando consciência de quem elas são o que elas estão fazendo aqui a nossa postura em relação a essas crianças começa com a educação no lar passa para a educação na escola passa para a saúde para a alimentação e isso tudo dentro de uma visão holística porque a holística é o caminho é o único caminho é o melhor e o único caminho que nós temos para promover todas essas mudanças em nosso planeta na área da saúde na área da educação na área das tecnologias autossustentáveis tudo isso está dentro da visão holística nós temos que começar desde já a ter uma visão holística de tudo e começar a trabalhar nesse sentido essa é a nossa contribuição essa é a nossa sugestão e sugerimos que os irmãos meditem sobre isso que os irmãos avaliem isso e na medida do possível somem os seus esforços nesse sentido gratidão queremos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui participando desse congresso queremos agradecer aos promotores desse congresso por essa oportunidade agradecer a todos os que estão participando desse congresso por vir trazer o seu depoimento por somar esforços neste momento de transformação por trazer novas informações que possam contribuir para o processo de despertar de todos a nossa gratidão a todos a nossa gratidão a esse congresso a oportunidade de estarmos aqui a nossa gratidão a todos nossos irmãos que estão nessa jornada conosco a nossa gratidão 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 Tchau, tchau.